Diogo, passe mais na frente, tentativa do giro, Diogo, bateu! Pra defesa do goleirão da equipe do Taubaté, Sheldon tentava ali, olha o contra-ataque, Blumenau, pode pintar o primeiro! Zero, gol do Blumenau, Diogo, abrindo o placar com quase 10 minutos jogados, no contra-ataque, Diogo dominou, trouxe pra canhota, bateu, estufou a rede! Diogo, faz um para o Blumenau, zero para o Taubaté, Diogo! Vem o Taubaté pra ataque, olha o chute, perigoso do Felipe Reis, que linda defesa do João, chegou a tocar na bola, aliás o Vini, o Vini mesmo que tá no gol ali. O Taubaté quer um empate ainda no primeiro tempo, Blumenau quer o segundo, olha o chute, defendeu o Vini Melo! Dos contra-ataques como o Blumenau acabou se aproveitando, né Jota? Passa a Mani, tá na bola! Ele contra o goleiro Nico, passa a Mani, pode ampliar o placar aqui no ginásio do César em Blumenau, vem, passa a Mani! Gol do Blumenau! Passa a Mani, no tiro direto, tiro livre, ele não perdoou! Bola no cantinho, de novo pra você, pra fazer dois para o Blumenau! Zero para a equipe do Taubaté, passa a Mani! Muito obrigado pela audiência, grande audiência na noite, desta sexta-feira. Olha a troca de passes, belo gol! Gol do Taubaté! Que tabelinha bonita! Lele pra Tassayev, de novo pra Lele, pro gol! Olha aí que tabelinha linda! Marcação ficou na saudade! Lele! Dois para a equipe do Blumenau, um para o Taubaté! Lele! Lele! Aperta a marcação. Vem pra cima, Chialdon, olha o chute! Nada feito, contra-ataque Blumenau. William, bateu! Pra fora! Teve defesa ali do Nico, Nico apareceu bem agora. Marcado ali o esquenteio, de novo pra você, ó, o chute. Vai buscar o Nico. Vamos lá, vamos lá.